E olha só, o primeiro entreposto de pescado familiar de Minas Gerais com declaração de aptidão ao Pronaf, em nome já de pessoa física, está disponível e fica no distrito de São José do Buriti, na represa de Três Marias. O entreposto de pescado Chelone, Peixe e Cia tem capacidade para beneficiar mil quilos de peixe por dia, abrindo então oportunidades para os piscicultores da região. O dono desse entreposto participa conosco, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua participação. E eu já começo perguntando, de onde veio, Rodolfo, essa ideia, o entreposto que leva seu nome aí, Chelone, não é isso? Queria saber por que você resolveu ter essa iniciativa de abrir esse local. Oi, Raíssa, boa noite. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. Oi, Raíssa, boa noite. De estar tentando regularizar algumas famílias pelo IMA. E eles entraram em contato com... Nós entramos em contato com o escritório da EMATER em Feleslândia, através do seu Eli, que nos ajudou muito também. A gente tem muito a que agradecer ao escritório da EMATER. E a EMATER entrou em contato com o IMA, em Curvelo. E selecionaram três famílias dessas, aproximadamente 20 famílias, selecionaram três que eles acharam que teriam a possibilidade de a gente estar conseguindo regularizar junto ao IMA. E essas três famílias foi a minha família, a família do seu Jones e a do seu Walter, na ilha do Mangabal, que é um lugarejo aqui próximo também. Nós começamos esse trabalho há quatro anos e meio. Foi em agosto de 2018. Foi receber a primeira visita do IMA, através da senhora Renata e seu Rafael. E a gente achava que a gente teria condição de estar fazendo isso logo de primeiros seis meses. Mas, para nossa surpresa, não tinha nada conforme, nada, nada na hora de conforme. Nós tivemos que trabalhar muito, muito mesmo. E cheguei algumas vezes em pensar e desistir, porque o processo é complicado, muito complicado, mas necessário. Muito necessário, pois se trata de alimento, né? E teve uma época que eu pensei em desistir pela dificuldade, mas quando a senhora Renata fez um curso de boas práticas para a gente, né? Que faz parte do processo, é que eu vi que realmente eu tinha que fazer aquilo. A gente tinha que entrar, sim, nos critérios do IMA. E conseguimos algum recurso junto ao Banco do Brasil. E hoje nós conseguimos, depois de quatro anos e meio, estar recebendo esse certificado do IMA, né? Junto também do SISB, dando condições de a gente estar produzindo e comercializando nosso produto em toda a Minas e no Brasil também, né? E qual a expectativa de vocês, né? No que essa regularização, no que essa abertura do entreposto vai representar para a comunidade aí? Como vai girar a economia local aí? O que vocês esperam? Quantos pescados devem passar por aí? Enfim, quais são as expectativas agora? A expectativa é, por se tratar um frigorífico, um entreposto de pescado da agricultura familiar, nós não temos condição de estar produzindo tanto. Mas o nosso intuito é estar incentivando novas famílias, né? Que é possível, que é possível. Eu tenho cerca de seis anos que eu comecei a trabalhar com a tilápia, né? E aqui tem pessoas que trabalham já há 15 anos, há 18 anos, e eles achavam que eu não ia conseguir. Que era muito difícil, que eu tinha que desistir. Então, eu quero servir de exemplo para essas pessoas, que é possível, que é possível. Tem uma frase que o secretário de Agricultura, doutor, o senhor Tales Fernandes, né? Ele esteve aqui no dia 12 para fazer a entrega do certificado e teve uma frase que ele falou que ficou marcado e vai ficar marcado para sempre. Nada resiste ao trabalho. Nada resiste ao trabalho. E a gente sabe a força que o homem do campo tem. Então, eu quero servir de exemplo para essas famílias, né? Eu sei que hoje a geração de emprego é pequena, porque é um entreposto de pescado pequeno. Mas se a gente conseguir aí que mais cinco ou seis famílias dessas que trabalham, que corram atrás, que coloquem o projeto em prática, a gente vai estar, assim, ajudando em muito município, unindo forças, né? Isso aí, Rodolfo, eu queria que você falasse um pouquinho também da participação da EMATER, né? Da importância desse apoio que vocês receberam. A EMATER é imprescindível. A EMATER, através do seu Eli. E eu chego até a me emocionar quando falo deles, porque eu tive alguma vez para desistir. E o seu Eli e o seu Jadir, eles... Não, Rodolfo, nós não vamos, não. Isso é questão de honra para a gente. Então, a EMATER foi imprescindível. Sem a EMATER, não teria conseguido, jamais, jamais. Acho que a gente não teria iniciado o processo. Então, a EMATER foi imprescindível. Tá certo. O que vocês produzem aí, Rodolfo? Quais são as espécies? Nós trabalhamos com a tilápia, né? Filápia. É um entreposto de beneficiamento de tilápia. Hoje, nós temos autorizado pelo IMA, três, quatro cortes da tilápia. Mas, num futuro bem próximo, a gente vai estar aí com mais dois cortes para estar colocando no mercado. Tá certo, Rodolfo. Muito obrigada pela sua participação nesta noite de sexta-feira. Desejo muito sucesso ao entreposto aí de vocês. E depois que a gente possa noticiar, então, esses novos cortes que vão chegar.